Rádio Independente, Direto ao Ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje fala sobre o tema, sempre haverá críticas, importante é saber lidar com elas. Excelente tema, porque a gente lida com isso todos os dias, ou quase todos os dias, ou em determinados momentos, e aí como lidar? O prego que se destaca, leva martelada, já diria o outro, né, Marcelo? Bom dia, Rita, bom dia, Marcelo Cardoso, prazer te ter aqui. Satisfação. Bruno. Brunão, eu digo pro Marcelo que é um prazer eu ter ele aqui, até parece, né, cara? Eu que sou o convidado aqui, Brunão, sempre conosco, nossa querida audiência. Eu quero falar sobre críticas trazendo uma, eu gosto de comentar através de metáforas, né? Então teve um episódio de um senhor, um peregrino, que andava com o seu cavalo, até que ele encontrou um jovem cansado, perdido, magro, e aquele jovem tava perdido, e aquele senhor com o cavalo, num gesto de gentileza, convidou ele pra subir no seu cavalo, que ele conduziria aquele jovem pra sua própria casa, pra sua casa, né? Pra casa do jovem. E o jovem subiu no cavalo, e o senhor começou a puxar o cavalo com o jovem em cima. Quando eles chegaram no primeiro vilarejo, já vieram as críticas, né? Mas como um jovem tá em cima do cavalo e um senhor idoso puxando o cavalo, deveria ser o contrário, né? O senhor deveria subir no cavalo e o jovem deveria puxar o cavalo. Eles trocaram, então fizeram, continuaram a peregrinação, chegaram no segundo vilarejo, novamente as críticas, né? Ah, onde é que já se viu um jovem puxando o cavalo com o senhor em cima? Poderiam subir os dois no cavalo. E foi o que fizeram, subiram os dois no cavalo, então, e seguiram aquela peregrinação, até que chegaram no terceiro vilarejo, novamente as críticas. Pobrezinho do cavalo, duas pessoas em cima, né? E foi naquele momento que os dois desceram e começaram a puxar o cavalo, né? Sem ninguém em cima do cavalo, foram caminhando pra... Novamente, lá na frente, vem novas críticas, ou seja, sempre haverão críticas, né? Na nossa vida é assim. E saber lidar com as críticas é fundamental. Tem dois grandes pontos no que tange a críticas, né? Primeiro deles, nós temos que cuidar, controlar as nossas críticas. Por quê? Porque as pessoas que são críticas excessivamente, elas ficam procurando defeitos das outras pessoas. E muitas vezes as outras pessoas, elas não estão nem preparadas pra escutar aquilo que nós temos pra criticar, né? Então, às vezes elas não... elas nem merecem receber aquela crítica. Então, toma cuidado com o que você critica. Porque talvez você também só tenha uma parte das informações e não tenha todo o contexto. Talvez você, numa situação semelhante, teria um comportamento muito semelhante. E a segunda dica é com relação ao filtro que você tem que colocar quando as críticas chegam até você. Tem algumas delas que farão uma diferença na tua vida, né? São críticas, as famosas críticas construtivas, aquelas que vão te fortalecer, que vão te deixar melhor. Mas tem críticas que não dá pra trazer no coração. E, pra finalizar, é importante também observar quem está criticando, né? Porque tem pessoas que a própria reputação que elas construíram ao longo da vida delas, elas já constroem o direito de tecer uma crítica construtiva. Agora, outras pessoas, elas são apenas boas em criticarem, nada mais, né? Então, é isso que nós temos que observar na nossa vida. É, e tem aos montes por aí. Sabe que eu sempre falava que os elogios não me iludem e as críticas não me abalam, né? É mais ou menos por aí, né, Bozete? É por aí, Marcelo. Os elogios, eles dão o indicativo de que nós estamos no caminho certo, né? Mas pezinho no chão, né? Pé no chão. Sempre. Cuidado com o excesso de vaidade, porque tem pessoas que começam a flutuar, né, Marcelo? E a crítica, ela também, ela coloca os pés no chão e ela faz com que a gente encontre oportunidades de melhoria. E sempre dá pra melhorar. Isso é importante que a gente conclua também. Sempre é possível melhorar, né? Essa questão que tu falou de quem já tem uma trajetória, daqui a pouco um caminho ali e faz uma crítica, se sente também, né, no direito de fazê-la e tem conhecimento, muitas vezes, pra fazê-la. E, geralmente, essas pessoas, elas vão realmente fazer algo que dali dá pra tirar mesmo um ensinamento, né, e buscar uma mudança, uma melhoria. E essas, já essas outras pessoas que criticam só pela crítica, só, às vezes, pelo prazer de criticar ou acostumaram com isso, geralmente, essas são as que a gente tem que avaliar muito bem antes de levar em conta. Mas quem recebe a crítica sabe de onde está vindo, né? Exato. E, talvez, mais importante do que a crítica em si é quem está criticando, né? Se a pessoa tem uma boa reputação, como se constrói uma boa reputação? Isso é um outro assunto pra trazer no outro tema. Uma boa reputação se constrói com credibilidade, com presença e com significado. São três formas pra se construir uma boa reputação. Se a outra pessoa, quem está te criticando, construiu junto a ti uma boa reputação, é uma crítica que vale a pena ser ponderada, vale a pena ser considerada. E, depois, você tem que fazer a digestão, você tem que fazer a reflexão em cima dessa crítica, ver se ela realmente faz sentido ou não. Isso é um ato de grandeza, né? Porque, normalmente, as pessoas não gostam de receber críticas porque afeta o ego, a vaidade, né? E não é bom. A gente sabe que não é bom quando a gente deixa a nossa vaidade sendo afetada o tempo todo. Isso mexe também com a autoestima. Agora, a crítica é a antessala do sucesso. É ela que vai fazer com que a gente encontre oportunidades de chegar no dia de amanhã um pouco melhor do que foi hoje. Eu gosto de receber críticas, né? Mas eu cuido muito bem de quem eu estou recebendo as críticas. Eu sei filtrar as críticas. E nós temos que tomar cuidado pra não trazer toda e qualquer crítica pro nosso coração. Não é pessoal, muitas vezes. É apenas uma oportunidade de melhoria. Uma janela de oportunidades que se abre diante dos nossos olhos pra que nós possamos acessar essa melhoria, né? Acho que é um bom tema também, Gustavo, talvez pra uma outra oportunidade. É como as pessoas podem fazer essa crítica pra ajudar a outra pessoa. De alguma forma, eu conheço o seu trabalho, mas eu acho que algo poderia ser um pouquinho diferente. Mas a forma como eu vou te falar isso também vai fazer diferença no como tu vai receber. Daqui a pouco eu vou falar na frente de outras pessoas. Vou falar de uma forma não muito legal, assim, meio que cobrando. Tu vai receber de uma forma. Agora, se eu falar só contigo, talvez, quem sabe, em algum momento, tu faz assim ou diferente, já recebe diferente. Então, acho que também pode ser um tema. Como a gente pode fazer pra ajudar as outras pessoas com críticas que vão ajudá-las e não deixá-las se sentindo mal ou constrangidas, talvez? Isso é um tema muito interessante. E talvez aqui tenha um grande assunto. Eu costumo dizer que pra se fazer uma conversa, é uma conversa desafiadora a conversa da crítica. Quando nós temos que corrigir um comportamento inadequado de um colaborador, por exemplo. O jeito de corrigir, ele pode sair, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Então, como construir essa conversa difícil é fundamental. Nós falamos isso com muita frequência dentro dos nossos treinamentos. A primeira dica é cuidado com o ambiente. A estrutura onde você vai colocar a mensagem é mais importante do que a mensagem. Uma mensagem rica, dentro de uma estrutura ou de um contexto pobre, deixa a mensagem pobre. É por isso que quando a gente vai convidar alguém pra casar, por exemplo, quando eu convidei minha esposa pra casar comigo, não foi numa fila do banco, ou numa fila do restaurante, ou sentado no cordão da calçada. É uma conversa importante. Nós precisamos cuidar do contexto dessa conversa. O contrário também é verdadeiro. Então, uma conversa, uma fala, uma conversa fácil ou pobre, dentro de um contexto rico, torna a conversa rica. O contexto é mais importante do que a mensagem. Porque o contexto, o ambiente, o entorno faz parte da mensagem. Então, é uma dica fundamental. Normalmente, o empresário chama o seu colaborador pra criticar aonde? Ele normalmente chama na sua sala. O diretor da empresa chama o funcionário lá na salinha dele e lá ele faz a crítica. Toda vez que esse colaborador se aproximar da sala, ele já fica com aquela âncora negativa. Ele diz, ali vem de novo aquela sala e eu não posso nem chegar perto. Lá vem, né? Lá vem, não posso nem passar perto daquela sala. Por que isso? Será que esse não é um paradigma que pode ser quebrado? Será que nós não podemos ter conversas difíceis sempre num lugar fora da sala? Deixa, preserva o empresário, preserva a tua sala como sendo um recanto mágico. Se for pra trazer um colaborador pra tua sala pra conversar, na tua sala somente conversas boas. Porque ele sente prazer em vir. Ele volta novamente e tem todo um contexto psicológico por trás dessa conversa estruturada. Então, são os pequenos detalhes que fazem, que compõem a obra-prima, né? Saber criticar é uma habilidade e saber ser criticado também. Tá certo. Gustavo Bozete participa conosco, sempre com ótimas reflexões. A gente já fica aqui pensando, como será que eu recebo? Como será que eu falo alguma coisa? Isso é muito bom, né, Gustavo? Obrigada. Diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Bom dezembro pra todos nós, né? Reta final do ano. Último mês, né? Último mês. Grande abraço. Abraço. 10 horas, 35 minutos.